Olá, boa tarde. Agora são quatro horas. Acompanhe comigo alguns dos destaques do noticiário desta quarta-feira, 21 de junho. A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou na manhã de hoje a contratação sem concurso para o Ministério Público. De acordo com o texto, 825 cargos efetivos do Ministério deixam de existir e vão ser criadas outras 800 vagas comissionadas. A reforma trabalhista é rejeitada por mais de 95% da população brasileira, revela a enquete. Rejeitada pela Comissão de Assuntos Sociais do Senado, a reforma também não agrada a maioria da população. De acordo com a enquete realizada pelo site do Senado, 95,7% dos brasileiros rejeitam a proposta. Mais de 135 mil pessoas responderam à enquete, das quais quase 130 mil votaram contra o projeto do atual governo. Agora é oficial. Juca Ferreira foi empossado hoje como o novo presidente da Fundação Municipal de Cultura de BH. Juca atuou como ministro da Cultura dos governos Lula e Dilma Rousseff. Também hoje teve início a estação mais fria do ano. E prepare o guarda-roupa porque esse inverno vai ter quedas significativas nas temperaturas. O Gilvan Meirelles apurou essas informações e traz para a gente os detalhes diretos da redação. Boa tarde, Gilvan. Boa tarde, Lauro. O inverno promete ser muito frio em Belo Horizonte devido ao deslocamento das massas de ar frio vindas do Polo Sul. Por conta disso, o número de chuvas durante o período também vai ser menor. De acordo com os dados da CEMIG, julho deve ser o mês mais seco, agosto com chuvas moderadas e as pancadas fortes vão vir só em setembro. Então quem estava esperando a chuva aí vai ter que esperar mais um pouquinho. É com você, Lauro. Muito obrigado, Gilvan. E o transporte por aplicativo ganha mais um reforço em Belo Horizonte. Hoje foi lançado oficialmente o Taxi Premium. A nova categoria de táxis leva ao consumidor um serviço diferenciado com veículos equipados com ar-condicionado e Wi-Fi. A tarifa é a mesma dos táxis convencionais. A primeira edição do Giro termina aqui e daqui a pouco voltamos com as notícias do esporte. Não saia daí e fale com a gente nas redes sociais. Até mais! Legenda Adriana Zanotto